Olá gente, eu sou o Cristiano Jorge, professor de matemática, estou junto mais uma vez com vocês e junto com o Gabarito Enem, nesse projeto aí visando a preparação para o Enem. Com as nossas aulas aí no curso extensivo, a gente vem falando em algumas aulas sobre probabilidade. E aí a gente vai falar mais um pouquinho hoje sobre probabilidade. Como eu disse antes, probabilidade é um assunto extenso, grande e muito cobrado pelas bancas organizadoras de concurso. Falou em matemática, o cara vai utilizar probabilidade em alguma hora. Só relembrando, por que o cara fala em probabilidade? Porque é um assunto que está sempre aí na mídia, na televisão, no jornal, na revista. Quando a gente se deparar, está olhando alguma reportagem, uma pesquisa tal, tantas pessoas tal têm a chance disso. Ou tantos carros que batem têm a chance de tantas pessoas morrerem se tivessem síndrome. Exemplos. Então você pode criar várias pesquisas ou várias outras coisas que você vai utilizar a probabilidade como referência. E aí só fazendo algumas pequenas inserções do que a gente já falou, relembrando algumas coisas, a gente falou um pouquinho logo lá no início, que a gente estuda a probabilidade. O experimento aleatório, que é aquele experimento que se você repetir por várias vezes nas mesmas condições, você pode ter vários resultados diferentes, não tem como você prever aquele resultado. Então a probabilidade estuda isso. A gente falou de espaço amostral. O que é o espaço amostral? É aquele espaço grande, é aquele conjunto maior no qual você trabalha. Quando você vê uma pesquisa aí, por exemplo, de intenção de voto, o cara fala no final, foram entrevistadas 3.200 pessoas. Aquilo ali é o espaço amostral. O evento é como você vai dirigir esse experimento. Ah, tantas pessoas votam no candidato A. Esse é o evento A. Tantas pessoas votam no candidato B. Isso é o evento B. E aí você tem alguns tipos de eventos. Você tem também aquela primeira fórmula inicial, probabilidade de um evento ocorrer, é o número de elementos do evento tal, dividido pelo número de elementos do espaço amostral. Então aquela fórmula inicial. A gente depois falou em outras fórmulas, falou na probabilidade condicional, falou na probabilidade da união. E hoje a gente continuando essa ideia de probabilidade, já que a gente falou em probabilidade condicional, depois probabilidade da união, a gente hoje vai falar, para começar, em probabilidade da interseção. Existe a probabilidade da união, pode ter também a probabilidade da interseção. Disse antes também que probabilidade é um assunto que está muito aí, muito junto, da ideia de conjunto, que a gente viu antes, daquela teoriazinha de conjuntos. Porque se você reparar, o cara pode criar dentro de uma pesquisa, usando aquela ideia de conjuntos. Ah, tantas pessoas leem o jornal A, tantas pessoas leem o jornal A ou B, qual é a probabilidade que eu tenho de pegar uma pessoa que lê A e B? O cara colocou a probabilidade. Então, aquelas ideias de conjuntos vão continuarem a ser utilizadas aqui, na probabilidade. E aí, aquelas referências que a gente tinha, que a gente falou lá em conjunto, lembra? A união, uma palavrinha muito importante que está ligada diretamente à união, o ou. Se você viu o ou, opa, é a união. Palavrinha importante que está relativa, está diretamente ligada à interseção, o E. Ah, viu o E? Interseção. Então, aqui você também vai se ligar. A gente viu problemas anteriores na aula passada, que falavam em ou, terra da união, e agora a gente vai ver problemas que falam o E, que é da interseção. E aí, dentro dessa interseção, você pode ter também os chamados eventos independentes. E aí, quando você estuda a probabilidade da interseção, por exemplo, probabilidade de A interseção B, é a probabilidade de B, condicional A, a gente já viu, né? É quando um evento também tem interferência com o outro, o evento B ocorrer, desde que A já ocorreu, vezes a probabilidade do evento A, do segundo. É parecido com aquela forma condicional, só que ela é dividida, lembra? Aqui, quando a gente fala da interseção, é multiplicado pelo segundo, o outro era dividido. Então, eu também posso ter a probabilidade de B, vezes A, sobre B. Se eu mudar a posição dos dois, é sempre vezes o segundo. Então, probabilidade da interseção B, probabilidade de B em relação ao A, vezes o A. Se você quiser do B, A em relação ao B, vezes o B. E aqui eu escrevi, A em interseção B, ocorrência simultânea de A e B, a gente já viu, ocorre ao mesmo tempo. P de A é a probabilidade de ocorrer o evento A. PbB barra A é a probabilidade de ocorrer o evento B, sabendo que o conhecimento do evento A é a condicional. A gente também já viu, ó, ocorreu o evento B, sabendo que A já ocorreu. Agora, você pode ter também um evento, né? Um acontecimento que os eventos sejam independentes. Independente, né? A probabilidade também trabalha com esses eventos independentes. Ah, como assim que chama o evento independente? A ocorrência de um não interfere o outro. Aqui nessa fórmula, né? Você vai utilizar um evento B, sabendo que o A já ocorreu. Ou o evento A, sabendo que o B já ocorreu. Aqui não. Aqui não. Aqui você vai usar o quê? Ó, nessa forma de baixo. Você tem o evento A e o B, sabendo que um não interfere no outro. Um não interfere no outro. Não vai causar problema um no outro. E aí eu tenho uma outra fórmula, ó. Quando eu tenho eventos independentes, a probabilidade da A interseção B é probabilidade A vezes probabilidade B. Então, quando você reparar que os eventos são independentes, basta você multiplicar probabilidade do evento A vezes probabilidade do evento B. Se você tiver eventos, né, que um tenha relação com o outro, um interfira o outro, aí você usa a primeira forma. Probabilidade da interseção B é a probabilidade de B condicional A vezes probabilidade de A. A segunda fórmula é quando você tem dois eventos em que um não interfere o outro. Então, a probabilidade da interseção, nesse caso, é simplesmente a probabilidade de A vezes a probabilidade de B. Beleza? Então, você só vai reparar se um tem a ver com o outro. Vamos ver no exemplo, ó. Eu tenho aqui, ó, dois lançamentos aí, ó. Em dois lançamentos sucessivos de um mesmo dado, o mesmo dado, qual a probabilidade de sair um número ímpar e o número 4. Repara que eu tenho dois eventos, ó. O evento A, sair um número ímpar, o evento B, o número 4. Só que ali tem uma palavrinha mágica que vai te dar ideia no qual fórmula você vai usar. É o E, ó. Então, eu quero saber a chance de cair, sair um número ímpar, é o número 4. Então, esse E, interseção. Então, aqui você vai usar a probabilidade da interseção. Bom, e aí você vai reparar que, nesse caso, esses dois eventos, um não tem relação com o outro, né? Ó, número ímpar e o outro é o número 4. É pá. Um evento não tem ligação com o outro. Então, nesse caso, beleza, eu tenho a fórmula da interseção. Mas qual fórmula? A segunda. Lembra? Os eventos são independentes. Um não tem relação com o outro. Um não interfere o outro. Então, a probabilidade da interseção é a probabilidade do evento A vezes a probabilidade do evento B. Qual é a probabilidade do evento A, ó? Vamos lá. Número de elementos do A. 3 dividido pelo espaço amostral. Lembrando que a nossa mão do dado é 6 sobre 6. 1 meio. Probabilidade de B. O evento B. Número 4. Um elemento dividido por quem? O espaço amostral. 6. Não esquece, como eu já falei antes. Mas sempre tem que ser dividido pelo número de elementos do espaço amostral. Aqui não é só mais aquela ideia de conjunto. É a ideia de conjunto. Mas, utilizando agora a probabilidade. E a probabilidade manda... O cálculo da probabilidade é... Número de elementos do evento que você quer dividido pelo número de elementos do espaço amostral. 6. 1 sobre 6. Então, a probabilidade da interseção de A com B é a probabilidade de A. Quem é? 1 meio. Vezes a probabilidade de B. Quem é? 1 sobre 6. E aí eu tenho multiplicação de fração. De cima com de cima. De baixo com de baixo. 1 sobre 12. Então, a probabilidade que eu tenho no lançamento do dado. Sai o número ímpar. E o número 4. É 1 sobre 2. Beleza? Então, repararam que eu tive aqui um evento, dois eventos. E eles são o quê? Independentes. Um não teve nada a ver com o outro. Usei a formulazinha da interseção. Vamos apagar e vamos passar para o outro exemplo. No próximo exemplo, ele fala o seguinte. Uma urna A. Numa urna A, 20 bolinhas numeradas de 1 a 20. Retiram-se duas bolinhas dessa urna. Uma após a outra. Sem reposição. Está vendo o que a gente falou antes? Você pode ter reposição. É quando você retira e coloca no lugar. Ou sem reposição, como nesse caso. Você retirou e não colocou no lugar. Jogou fora. Jogou fora. A urna ficou desfalcada das bolinhas que você retirou. Qual a probabilidade de ter saído o número par? Esse é um evento. E o número múltiplo de 5. Olha a palavrinha aqui mágica de novo. Interseção. Interseção. E aí, esses dois eventos, você precisa reparar. Vamos lá. Vamos separar os eventos. Evento A, quem é? Sai o número par. 2, 4, 6, 8, 10, 15, 16, 18, 20. Está ali, na urna. O evento B, múltiplo de 5. 5, 10, 15, 20. Repara, o espaço amostral. De 1 a 20. Repara que, nesse caso aqui, vamos ver se os eventos têm interferência com o outro. Sim. Olha, quando você tira uma bolinha após a outra, não houve reposição. Ou seja, não foram devolvidas à urna. A ocorrência do evento A interfere na ocorrência do evento B. Pois vai ter uma urna somente com 19 bolas após a retirada da primeira bolinha. Então, nesse caso, tem interferência. Tem interferência. Mesmo porque, se você reparar, número múltiplo de 5, número par. Ó, par, par e múltiplo de 5. Então, aqui, não é simplesmente, né, aquela... Você tem uma probabilidade da interseção, que a gente já viu o E. Ó, já viu o E. Só que, é a primeira ou a segunda fórmula, lembra? A segunda fórmula falava de eventos independentes. Aqui, não. É aquela primeira formulazinha. Ó. Probabilidade da interseção B é a probabilidade A vezes a probabilidade da condicional de A em relação a B. Né? E aí, a probabilidade do evento A, ó. É bem fácil. O evento A são quantos elementos? 10 dividido pelo total. 20, que é 1 sobre 2. E essa condicional aqui? A condicional é a probabilidade de o evento B ocorrer, sabendo que A já ocorreu. Então, a gente fala, ó. Números de elementos do evento B, quem são? 4. 4 dividido por quem? Pelo total. Só que aí, você tem que ter um cuidado. Aqui, não é 4 sobre 20, porque a bolinha foi retirada. Né? Tirou a bolinha pra poder continuar a experiência. Então, não é 4 sobre 20. Por isso que existe esse NS menos 1. O NS, a gente já viu. É o número de espaço amostral. Só que, como eu retirei a bolinha, menos 1. Então, 4 sobre 19. Então, eu já descobri a probabilidade do evento A, que é 1 meio, e a probabilidade de B em relação ao A. B condicional A, quem é? 4 sobre 19. A forma da interseção, ó. Não é P de A vezes P de B barra A? Quem é aqui? P de A, 1 meio. P de B barra A. Achei 4 sobre 19. Multiplicando as frações, ó. Vezo 4, 4. 2 sobre 19 vai dar 4 sobre 38. Simplificando isso aí por 2, ó. Pum. 2 sobre 19. Então, muito cuidado nesse exercício. Por quê? Botei dois exemplos. Você precisa reparar se os eventos são o quê? Independentes. Você já viu que eu estou falando da interseção. Porque tem a palavrinha O. Beleza. Já viu da interseção? Tem O? Tem O. Aí você precisa reparar. Bom, já sei que eu vou usar a fórmula da interseção. Pode ser essa formulazinha aqui. Vou apagar para a gente ver melhor. Ou pode ser essa formulazinha aqui. Cadê? Essa aqui. Né? São duas dessas fórmulas aqui. Essa aqui é quando eu falo de evento independente. Independente, um evento não tem interferência no outro. Né? Um não vai atrapalhar o outro. Então, o evento é independente. É interseção com evento independente. Então, é essa a fórmula. Aqui não. Aqui eu já tenho também interseção por causa da palavrinha E. Só que aqui eu não tenho eventos independentes. Porque aqui eu tenho dois eventos que um interfere o outro. Ah, verifiquei que um evento interfere o outro, o resultado do outro. Né? Sai um sabendo que o outro já saiu. Complementar. E aí eu tenho essa segunda formulazinha aqui. Então, só precisa ficar ligado nisso. Quando você tem... Beleza. A interseção você já sabe. É o E. E aí vai ver se o evento é independente ou não. Se um tem relação com o outro ou não. Se não tiver, né? Fácil. P de A vezes P de B. Se tiver, P de A vezes P de B barra A. Vamos ver o exercíciozinho? Bom, em uma escola 30% dos alunos foram reprovados em matemática, 20% em química, 10% em ambas. Opa, ambas? Quem é ambas? Nas duas. Interseção. Aqui o cara já está te falando que o problema tem uma interseção, né? De repente você até faz sem aquela fórmula. Vamos fazer aqui. Bom, um aluno é escolhido ao acaso. Se ele foi aprovado em química, qual a probabilidade que também tenha sido igualmente aprovado em matemática? Montei o diagramazinho aqui, ó. Eu tenho 100 alunos, né? Peguei como exemplo 100 alunos, né? Porcentagem, peguei 100 para ficar mais fácil. Ó, matemática, química. Interseção são quantos? 10. Ele diz que 30 ficou em matemática. Aqui eu não tenho 10. Só em matemática é sempre esse menos o que tem na interseção. Então matemática quem foi? 30 menos 10, 20. 20 ficaram em matemática. Ah, química. 20 em química. Mas alguns desses caras aqui também ficaram em matemática. 20 menos 10, só em química é 10. Então só em matemática é 20. Só em química é 10. O que ele quer saber? Ele quer saber a probabilidade que tenha sido igualmente aprovado em matemática o cara que foi em química. Bem fácil, ó. Não tem 20 aprovados em química? Tem, tá aqui. Sendo que esses 20 e 10 também ficaram em matemática. Então ele quer saber a probabilidade desses caras que ficaram em química e também em matemática. Então quem vai ser, ó? 10, 10, dividido por quem? Por 20. 10 desses caras aqui, 20 daqueles caras ali. E aí a probabilidade de você pegar um cara que tenha sido aprovado em química e também em matemática, 10 sobre 20, 1 meio. Fácil, né? A gente nem usou aquela formulazinha, deu para a gente fazer até mais fácil. Mais um exemplo. Também ainda utilizando essa ideia, né? Vou apagar melhor aqui. Bom, num colégio com 90 alunos, 30 estudam alemão, 40 estudam inglês, 10 estudam alemão e inglês. Opa, de novo, ó. Lembra? Lá, ambos. Aqui o E. E, interseção. Bom, escolhido um aluno a caso, qual a probabilidade que ele não estude nenhuma das duas línguas? Aqui eu tenho que estudar as duas e eu quero saber que não estude nenhuma das duas. Vamos lá. Eu tenho 90 alunos no total. Beleza? Ó. Alemão e inglês. Está aqui no meio. Quantos são? 10. Só lembrando. Então, mas quando eu faço esse tipo de problema, já disse para vocês lá quando a gente estudou conjunto, marca sempre a interseção primeiro. Você percebeu que tem interseção? O cara te avisou que tem interseção? Marca a interseção primeiro. Tem que marcar a interseção primeiro, que é mais fácil. Então, aqui, ó. 10, estudo as duas, né? Ah, 30 alemão. Então, está aqui. Só alemão, 30 menos 10. 20. Só alemão. Ah, vamos ver lá. Só inglês. Inglês, 40. 40 menos 10. Só inglês, 30. Ele quer saber? Não estuda nenhuma das duas. Vamos ver, ó. Se você somar esse, mais esse, mais esse, mais, mais o X, que é quem não estuda. Nada. Foi o que foi feito aqui. Isso dá o total de alunos. O X está aqui fora. É quem não estuda nada. Então, ó. 20, estuda só alemão. 10, estuda os dois. Alemão e inglês. 30, estuda o inglês. Mais o X, que não estuda nada. Que é exatamente o que ele quer saber. Isso dá o total de alunos. Quantos? 90. Fazendo essas continhas aqui, ó. 50, 60. X. 90 menos 60. X igual a 30. 30 alunos. Ele quer saber a probabilidade. A probabilidade quem é? Probabilidade que não estuda nenhuma das duas. São exatamente o X dos caras que estão ali fora. De novo. Probabilidade é 30, número de elementos, dividido pelo espaço amostral. Qual é o total que estudado ali? 90. Simplificando, 3 sobre 9, 1 terço. 1 terço. Então, lembrando sempre, sempre, probabilidade, você não pode esquecer de levar em consideração ali embaixo o espaço amostral. Reparem que todos os exercícios eu dividi pelo espaço amostral. Tem que ser dividido pelo espaço amostral. Não pode esquecer disso. Para qualquer que seja a probabilidade que você vai calcular, é sempre o número de elementos do evento dividido pelo número de elementos do espaço amostral. Isso pode te atrapalhar, de repente, em conjunto. Lá nas outras é mais fácil, eu acho, de você perceber. É em conjunto que você vai logo afoito, de repente, achando que é um problema simples da teoria de conjunto e não. A gente está falando de probabilidade. Na teoria de continuos, a gente perguntava. Parava aqui. Quantos alunos estudam as duas? 30. Não estuda nenhuma das duas. 30. Aqui não. Aqui eu quero saber a probabilidade, ó. O problema escolhido ao acaso de eu pegar um cara, ó. Qual a probabilidade, né? Que eu pegue um cara escolhido ao acaso e que não estuda nenhuma das duas. Aí não termina ali. 30 é o N de elementos do evento que a gente descobriu, dividido por quem? 90, que é o número de elementos do espaço amostral. 30 sobre 90, 1 terço. Bom, então a gente viu um pouquinho sobre probabilidade, novo assunto importante, né? Sempre vai cair no concurso que você vai fazer. Se tiver matemática, vai cair probabilidade. Enem sempre gosta de colocar a questão de probabilidade. Então se liga, não se esquece, né? Dos termos aí importantes que a gente viu. O que é um evento, o que é um espaço amostral, amostral, desculpe. O número de elementos do evento, o número de elementos do espaço amostral, evento independente, né? Quando eu uso a probabilidade da união, tem o ou. Quando eu uso a probabilidade de interseção, tem o e. Quando os eventos são independentes, um não interfere o outro evento. Quando você tem a probabilidade condicional, né? A condicional B, sabendo que você vai usar os alimentos do evento A, sabendo que B já usou, né? Um interfere o outro. Então se liga nisso aí. Espero que vocês tenham gostado. Um abraço aí pra todo mundo. Até uma próxima oportunidade.